TIRANIA 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 ROVISTAN 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 ESCOLHER 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 A FELICIDADE A FELICIDADE 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 Manuscrito 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 Obrigação 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 Pedido 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Discussão 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 Câncer 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 Tirania Tirania Revista Revista Escolher Escolher Felicidade Felicidade Manuscrito 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 Obrigação Obrigação Pedido Pedido Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Discussão Discussão Câncer Câncer Sensível 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 Infância 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 empresa concreto 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 sica 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 vibrar 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 liberar empreender 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 abandonar 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 ética 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 supremo 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 sensível sensível infância 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 empresa 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 concreto concreto seca 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 liberar 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 seca empreender empreender Abandonar Abandonar Ética Ética Supremo Supremo Desgraça 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 Digestão 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 Segurança 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 Congresso 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 Zombie É sobre Assombrar Confiável Confiável Ampliar 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 Tratar 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 Mercadoria 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 Penetrar 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 Desgraça Desgraça Digestão Digestão Segurança Segurança Congresso Congresso Assombrar 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 Confiável Confiável Ampliar 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 Trat tratar mercadoria mercadoria penetrar penetrar extinguir 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 idiota 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 necessário 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 a visão a visão a visão a visão categoria 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 trazer 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 conservador 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 contenda 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 Anterior 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 Investigar 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 Extinguir Extinguir Idiota Idiota Necessário Necessário Adição Adição Categoria Categoria Trazer Trazer Conservador Conservador Contenda 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 Anterior 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 Investigar Investigar Afiado 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 Atrito 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 Teimoso 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 Espetáculo Espetáculo Variar Desilusão 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 Arquitetura 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 Sei 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 Tózinho 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 Explicar Explicar Afiado Afiado Atrito Atrito Teimoso Espetáculo Espetáculo Variar Variar Desilusão Desilusão Arquitetura Arquitetura Sem Sem Tozinho Tozinho Explicar Explicar Expedição 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 Pulso 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 Ansioso 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 Considerar 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 Suborno 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 Subornos Soltrar Sultrar 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 Lamento 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 Dividir 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 Temporário 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 análise 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 expedição expedição pulso ansioso ansioso considerar considerar suborno suborno soletrar soletrar lamento lamento dividir temporário temporário análise análise oponente 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 verso 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 veículo 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 impulso 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 Pista 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 Posteridade 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 Comparar 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 Expandir 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 Habilitar Amilitar 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 Utilitário 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 Oponente 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 Verso Verso Veículo Veículo Impulso Impulso Pista Pista Poster 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 Habilitar Utilitário Utilitário Armazenamento 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 Exportar 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 Majestade 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 Isolar 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 Epidemia 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Inseto 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 Paz 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 Majoria 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 Parlamento 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 Armazenamento 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 Exportar Exportar Majestade Majestade Exolar 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 Epidemia 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 O suficiente O suficiente O suficiente Inseto inseto paz paz maioria maioria parlamento parlamento analizar 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 plena 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 casar 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 com licença com licença com licença com licença com licença fama 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 especular 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 infantil 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 distrito 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 dramaturg 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 Frequentemente Analisar Pena Casar Casar Com licença Com licença Fama Fama Especular Infantil Distrito Dramaturgo Dramaturgo Frequentemente Ataque 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 Durável 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 Passar 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 Symetria 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 Limitar 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 Rigoroso 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 Alma 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 A medida A medida A medida A medida A medida Estado 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 Ataque 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 Durável Durável Ao longo Ao longo Passar Passar Simetria Simetria Limitar 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 Rigoroso 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 Alma Alma Limita Coloca Comer Divinando Cor porque Todavia Caso Comer Oヤ Comer Comer Combinar Combinar Conclusão 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 Resolver 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 Comunicar 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 Abstrato 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 Biogum 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 Paciência 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 Direto 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 Fatores 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 Padrão 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 Combinar Combinar Algum Conclusão 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 Resolver Resolver Цender Comunicar Comunicar Abstrato Abstrato Biogum Biogum Paciência Paciência Direto Direto Fator Fator Padrão Padrão Melhorar O melhorar 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 Conduta 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 Identificação 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 Exagerar 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 Guarda 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 Florescer 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 Agarrar 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 Fardo 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 Ser bom Ser bom Ser bom Para Ser bom Para Escola Escassez 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 Melhorar Melhorar Conduta Conduta Identificação Identificação Exagerar Exagerar Guarda Guarda Florescer Florescer Agarrar Agarrar Fardo Fardo Ser bom para Ser bom para Escassez Escassez Tintura 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 Ponte 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 Estilo 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 Período 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 Aumentar 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 Descobrir 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 Estátua 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 Tropeçar 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 Justo 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 Derivar 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 Tintura Tintura Ponto Ponto Estilo 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 Período Período Aumentar Aumentar Descobrir 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 Estátua 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 Tropeçar Tropeçar Justo 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 Derivar Derivar Conta 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 Darômetro 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 Palha 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 Alternativa 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 Conveniência 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 Surpreender 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 Inteira 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 Invadir 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 Trimestre 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 Depender 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 Conta. Conta. Barómetro. Barómetro. Palha. Palha. Alternativa. Alternativa. Conveniência. Conveniência. Surpreender. Surpreender. Inteira. Inteira. Invadir. Invadir. Trimestre. Trimestre. Depender. Depender. Profecia. 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 Notório. 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 Adquirir. 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 Escape. 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 Colar. 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 Definhar. 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 Convite. 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 Convite Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Tremer 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 Esticam 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 Profecia Profecia Notório Notório Adquirir 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 Escape Escape Colar Colar Definar Definar Convite Convite Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Tremer Tremer Esticam 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 Essencial 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 Conhecimento 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 Procriar 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 Tosse 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 Permissão 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 Conformar-se Dobrar 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 Antecessor 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 Adoração 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 Gerar 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 Essencial Essencial Conhecimento Conhecimento Procriar 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 Tosse Tosse Permissão Permissão Conformar 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 Dobrar Dobrar Antecessor 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 Em vez de, em vez de, em vez de, providência, providência, providência. Característica, 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 éstese, 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 entusiasmo, 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 privado, 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 sutil, 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 estada, 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 praga, 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 praga. Operação Em vez de, em vez de, providência. Providência Característica Característica Éstese Éstese Entusiasmo 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 Privado Privado Sutil Sutil Estudiasmo 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 Operação Aperto 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 Devastação 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 Afinalmente 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 Qualificar 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 Ocasião 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 Viciado 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 Envergonhado 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 Nutris Nutris Nutrir Realização 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 Realizar 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 Aperto Aperto Devastação Devastação Afinalmente Afinalmente Qualificar Qualificar Ocasião Ocasião Viciado Viciado Envergonhado Envergonhado Nutrir Nutrir Realização Realização Realizar Realizar Tenir 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 Apagar 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Instituição 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 Melancólico 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 Intentar Acessível 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 Hábito 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 Misericórdia 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 União 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 Tenir Tenir Apagar Apagar Com um ouro Com um ouro Instituição 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 Melancólico Melancólico Intentar 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 Acessível Acessível Hábito 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 Misericórdia 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 União União Som 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 Armamento 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 Luto 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 Reputação 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 Salário 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 Justificar 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 Minucioso 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 Extrair 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 Independente 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 Pregar 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 Som Som Armamento Armamento Luto Luto Reputação Reputação Salário Salário Justificar Justificar Minucioso 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 Extrair 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 Independente Independente Pregar 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 Prado 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 Construir 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 Alvo. 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 Positivo. 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 Ocans. 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 Pausa. 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 Do que. Do que. Do que. Do que. Imediato. 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 Encantar. 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 Prado. Prado. Construir Construir Eficiência Eficiência Alvo Alvo Positivo Positivo Alcance Alcance Pausa Pausa Do que Do que Imediato Imediato Encantar Encantar Intenso 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 Altura 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 Propósito 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 Par 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 Anarquia 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 Levantar 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 Quadro Armação Armação Quadro. Armação. Quadro. Armação. Fonte. 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 Deserto. 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 Confundir. 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 Intenso. Intenso. Altura. Altura. Propósito. Propósito. Par. Par. Anarquia. Anarquia. Levantar. Levantar. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Fonte. Fonte. Deserto. Deserto. Confundir. Confundir. Dinheiro. 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 Curar. 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 Almirante. 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 Obstinado. 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 Miares de. Miares de. Miares de. Miares de. Compra. 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 Merecer. 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 Tímido. 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 Aniversário. 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 Descer. 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 Dinheiro. Dinheiro. Curar. Curar. Amirante. Amirante. Obstinado. Obstinado. Milhares de. Milhares de. Compra. Compra. Merecer. Melhor. Merecer. Melhor. Merecer. Merecer. Enocro. Merecer. Merecer. Descer Superfície 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 Escravidão 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 Conselho 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 Dialecto 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 Elemento 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 Complicado 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 Proteger Campanha 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 Rapidez 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 Lazer 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 Superfície Superfície Escrevidão Escrevidão Conselho Conselho Dialeto Dialeto Elemento Elemento Complicado Complicado Proteger Proteger Campanha 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 Rapidez 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 Lazer Lazer Horrível 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 Predaria 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 Finança 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 Carne 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 Resultado 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 Dura 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 Negligência 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 Reprovação 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 Suicídio 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 Dever 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 Horrível Horrível Predaria Predaria Finança Finança Carne Carne Resultado Resultado Dura Dura Negligência Negligência Reprovação Reprovação Suicídio Suicídio Dever 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 Atlético 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 Perságio Inspecionar 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 Política 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 Esporão 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 Descanse 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 Maduro Maduro Esforço 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 Escalar 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 Atlético 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 Perságio Perságio Inspecionar Inspecionar Política 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 Maduro Esforço Esforço Escalar Escalar Participar Participar Agricultura 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 Incapacidade 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 Incapacidade, incapacidade, vento, 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 maravilha, maravilha. Crueldade, 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 crueldade. É bom. É bom. É bom. É bom. Panorama, panorama, panorama. Imitação, 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 imitação. Memória, memória. Memória, memória. Portão, 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 portão. Agricultura, agricultura, incapacidade, incapacidade. Vento, 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 maravilha, maravilha, crueldade, crueldade. Ebono, 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 panorama, panorama, imitação, imitação. Memória, memória, portão, portão, escultura, 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 escultura. Decreto, 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 decreto. Máxima Máxima Aviante 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 Denso 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Temperatura 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 Golicar 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 Mobília 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 Intrincado 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 Escultura Escultura Decreto Decreto Máxima Máxima Adiante Adiante Denso 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 O comunismo O comunismo O comunismo Temperatura Temperatura Golicar 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 Exercício Acalentar 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 Bem feitores Bem feitores Bem feitores Bem feitores Metrópole 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 Apropriado 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 Jurar 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 Suportar 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 Parece 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 Enigma 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 Responsável 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 Exercício 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 Acalentar Acalentar Bem feitores Bem feitores Metrópole 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 Apropriado 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 Jurar Jurar Suportar Suportar Parece Parece Enigma Responsável Responsável Bilhete 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 Proveja 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 Malícia 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 Antiguidade 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 Lidar 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 Transgressão 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 Alfabetizado Embaraçar 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 Promover 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 Orador 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 Bilhete Bilhete Proveja Proveja Malícia Malícia Antiguidade Antiguidade Lidar Lidar Transgressão Transgressão Alfabetizado Alfabetizado Embaraçar Embaraçar Promover 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 Orador Orador Evita 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 Segundo 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 Assumit Assumit hodio Assumit 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 Mistura Mistura Cupa 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 Quemar 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 Expansão 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 Conciso 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 Enganação 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 Evita Evita Segundo Segundo Assumir Assumir Mistura Mistura Culpa Culpa Queimar Queimar Expansão Expansão Carpinteiro Carpinteiro Conciso Conciso Enganação Enganação Fluido 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 Miniatura 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 Procurar 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 Implicas 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 Implicar Indicar 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 Peçaporte Peçaporte Organização 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 Coronograma 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 Repreender-se 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 Convencer 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 Fluido Fluido Miniatura 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 Procurar Procurar Implicar Implicar Indicar 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 Peçaporte Peçaporte Organização Organização Cronograma 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 SÓLIDO SÓLIDO GENERALIZAÇÃO 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 DESTRUTIVO 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 GROSSEIRO 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 IMIGRANTE 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 ARIÊN 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 BANHO BANHO LIMPAR 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 RELACIONAR 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 Humanidade 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 Solidou Solidou Generalização Generalização Destrutivo Destrutivo Grosseiro Grosseiro Imigrante Imigrante Área Banho 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 Limpar Limpar Relacionar 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 Humanidade Humanidade A não ser que 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 Senna 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 Estatura 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 Costumeiro 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 Continente 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 Negativo 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 Espero 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 Enfeite 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 Providenciar 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 A não ser que A não ser que Deverneio Deverneio Cena Cena Estatura Estatura Costumeiro Costumeiro Continente Continente Negativo Negativo Espero Espero Enfeito Enfeito Providenciar Providenciar Secretário 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 Maravilhoso 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 Desear 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 Resumir 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 Franco 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 Receita 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 Facilmente 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 Lancemento 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 Parecer 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 Miséria 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 Secretário Secretário Maravilhoso Maravilhoso Pesear 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 Resumir Resumir Franco 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 Receita Receita Facilmente 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 Lancemento 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 Parecer 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 Miséria 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 Recusar 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 Bagritela 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 Bagatela Sátira 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 Caridade 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 Durante 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 Ignorar 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 Electricidade 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Em breve Em breve Em breve Em breve Perspetiva 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 Recusar 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 Bagatela Bagatela Sátira Sátira Caridade 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 Durante Durante Ignorar Ignorar Electricidade Electricidade Trabalho punoso Trabalho punoso Em breve Perspetiva Perspetiva Manter 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 Passado 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 Abrigo 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 Lógica 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 Acelerar 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 Exótico 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 Mês 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 Vegetal 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 Recuperar 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 Manter Manter Passado Passado Abrigo Abrigo Lógica 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 Inspiração Inspiração Acelerar 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 Vegetal. Recuperar. Recuperar. Psicologia. 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 Animar. 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 Teatru. 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 Cooperação. 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 Resmungar. 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 Resmungar Aceita 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 Emergência 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 Declaração 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 Tato 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 Carreira 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 Psicologia 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 Animar Animar Teatro 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 Cooperação 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 Resmungar Resmungar Aceita 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 Emergência 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 Declaração Declaração Tato 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 Obstáculo República 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 Amordagem 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 Perseguir 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 Embarcar 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 Suburabio 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 Criança 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 Contribuíres 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 Temporada 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 Atitude 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 Obstáculo Obstáculo República República Abordagem Abordagem Perseguir Embarcar 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 Subúrbio Subúrbio Criança Criança Contribuíres 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 Temporada Temporada Atitude 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 Retorta 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 Excelente 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 Pressa 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 trair 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 investir 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 aconselhar 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 Dobrado 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 Cibonete 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 Pavor 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 Cerimonia 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 Retorta Retorta Excelente Excelente Pressa Pressa Trair Trair Investir Investir Aconselhar 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 Dobrado 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 Cibonete 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 Pavor 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 Cerimonia 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 Vantagem 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 Solitário 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 Aprovar 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 Coragem 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 Ocupar 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 Classificar 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 Dissoluto 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 Entreter 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 Compaixão 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 Crepúsculo 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 Vantagem Vantagem Solitário Solitário Aprovar Aprovar Coragem Coragem Ocupar Ocupar Classificar Classificar Dissoluto Dissoluto Entreter Entreter Compaixão Compaixão Crepúsculo Crepúsculo Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Avançar 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 Completo 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 Determinar 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 fluxo exigir descrever 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 final 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 passo largo passo largo avançar avançar completo completo determinar determinar calças calças fluxo fluxo deficiente deficiente exigir 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 descrever descrever final final atenção 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 traço irritar irritar garagem 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 discurso 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 urama 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 fantasma 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 opinião 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 alarme 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 al raramente, 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 atenção, atenção, traço, traço, irritar, irritar, garagem, garagem, discurso, discurso, grama, fantasma, fantasma, opinião, opinião, alarme, alarme, raramente, raramente, colocar, 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 servid, 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 Phenomen Imaginarium 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 Satélite 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Fundida 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 Direção 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 Obscurecer 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 Generoso 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 Colocar Colocar Servir 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 Fenomen Fenomen Imaginarium 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 Fundida Direção Direção Obscurecer Obscurecer Generoso Generoso Resposta 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 Evitar 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 Planeta 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 Selene Difuso 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 Permanecer 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Brisa 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 Silencioso 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 Conveniente 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 Resposta Resposta Evitar Evitar Planeta Planeta Selene Selene Difuso Difuso Permanecer Permanecer Esboço Projeto Esboço Projeto Brisa 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 Silencioso 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 Conveniente 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 Imenso 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 Pecado 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 Nervo 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 Proibir 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 Educação 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 Fundição 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 Prefácio 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 Meia-noite 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 Pergão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Pergão Imenso Imenso Pecado Pecado Nervo Nervo Proibir 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 Educação Educação Fundição Fundição Pergão 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 Meia-noite Pergão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Ganho 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 Engenar 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 Acidente 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 Adversidade 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena? Entrevista 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 Mérito 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 Torcer 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 Profundo 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 Herói 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 Ganho 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 Enganar Enganar Acidente 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 Adversidade 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Entrevista 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 profundo herói herói desprezar 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 tesouro 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 porcento 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 Concentrado 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 Semblante 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 Citar 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 Separado 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 Contato 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ganhar 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 desprezar desprezar tesouro tesouro porcento porcento concentrado concentrado semblante semblante citar citar separado separado contato contato ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ganhar ganhar contrastes 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 galeria 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 compensar 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 travessura 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 Chorar 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 Reação 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 Nem 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 Científico 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 Serviço 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 Vago 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 Contraste Contraste Galeria Galeria Compensar Compensar Travessura Travessura Chorar Chorar Reação 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 Nem Nem Científico 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 Serviço 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 Vago 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 Vencimento 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 Apertar 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 De uma vez só Desistir 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 Instrução 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 Partem 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 Acalmares 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 Responder 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 Vencimento Vencimento Apertar Apertar Empregar 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 Suave 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 De uma vez só De uma vez só Desistir 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 Instrução Instrução Partem Partem Acalmares 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 Responder 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 Domínio 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 Econômico 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 Explorar Explorar Situação 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 Voto 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 Violet 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 Recibo 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 Consultar 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 Graduado 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 Suspeito 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 Domínio 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 Económico Económico Explorar Explorar Situação 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 Voto 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 Recibo 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 Amizade 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 Auxiliado 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 Especialmente 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 Para zilvar Para zilvar Para zilvar Preservar Prever 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 Perfurar 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 Proposta 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 Compreender 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 Zelo 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 Colaborar 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 Amizade Amizade Auxiliar 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 Especialmente Especialmente Preservar Preservar Prever 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 Per嘿 perfurar proposta proposta compreender compreender zelo zelo colaborar colaborar vacuum 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 delete delights 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 cercar 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 procedimento padronizar 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 conhecer conhecer ajustar 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 definição 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 Grato. Grato. Vácuo. Vácuo. De leite. De leite. Hoje em dia. Hoje em dia. Cercar. Cercar. Procedimento. Procedimento. Padronizar. Padronizar. Conhecer. Conhecer. Ajustar. Ajustar. Definição. Definição. Grato. Grato. Oposto. 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 Especial. 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 Picante. 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 Fundo. 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 Luta. 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 Tragédia 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 Sofá 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 Incentivar 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 Acima 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Oposto Oposto Especial Especial Picante Picante Fundo Fundo Luta 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 Tragédia 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 Sofá Sofá Incentivo 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 Acima 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 Receber 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 Implemento 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 Imposto 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 Proporcionar 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 Amor 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 POPILARIDADE 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 Credo Incurável 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 Desordem 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 Oráculo 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 Receber Receber Implemento Implemento Imposto 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 Proporcionar Proporcionar Amor Amor Popularidade 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 Credo Credo Incurável Incurável Desordem 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 Oráculo 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 Finalmente 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 Lixo 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 Subtrair 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 Pano 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 Fundação 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 Geladeira 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 Valor 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 Resgatar 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 Informação 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 Imemorial 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 E finalmente E finalmente Lixo Subtrair Subtrair Pano Pano Fundação Fundação Geladeira Geladeira Valor Valor Resgatar 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 Informação Informação Imemorial Imemorial Ignorância 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 Antiguidade 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 Traição 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 Único 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 Poluição 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 Órbita 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 Esconder 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 Combustível 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 Derramar 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 Acompanhar 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 Ignorância 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 Antiguidade 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 Traição Traição Único Único Poluição Poluição Órbita 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 Esconder Esconder Combustível Compreiver Combustível 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 Cab pigmento 들ramar Derramar Acompanhar Acompanhar Esquisito 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 Impressionante 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 Empreendimento 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 Terapia 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 Estrangeiro 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 Satisfação 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 Contraditória 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 Analogia 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 Oficial 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 Ambíguo 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 Ambigo Esquisito Esquisito Impressionante Impressionante Empreendimento Empreendimento Perapia Perapia Estrangeiro Estrangeiro Satisfação Satisfação Contraditório Contraditório Analogia Analogia Oficial Oficial Ambigo Ambigo Substituir 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 Incluir 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 Produzir 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 Estranho 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 Fornecer 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 Renda 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 Estabelecer 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 recompensa 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 garantir 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 Substituir Substituir Incluir Incluir Produzir Produzir Estranho Estranho Fornecer Fornecer Renda Renda Estabelecer Estabelecer Acusar Acusar Recompensa Recompensa Garantir Garantir Terra 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 Busola 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 Tédio Tédio Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Previsão 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 Adolescência 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 Disciplina 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 Ameaça 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 Limora 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 Ansear 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 Bússola Bússola Tédio Tédio Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Previsão 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 Adolescência 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 Disciplina Disciplina Ameaça. Ameaça. Demora. Demora. Ansear. Ansear. Grávida. 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 Possível. 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 Propriedade. 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 Frente. 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 Esplêndido, 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 sensato, sensato, sensato. Aparente, 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 sufrágio, sufrágio, sufrágio. Distribuir. 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 Anexar. 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 Grávida. Grávida. Possível. Possível. Propriedade. Propriedade. Frente. Frente. Esplêndido Esplêndido Sensato Sensato Aparente Aparente Sufrágio Distribuir Distribuir Anexar Anexar Experiência 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 Tendência 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 Tortura 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 Modesto 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 Refúgio Fé 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 Atributo 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 Aceitar 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 Enviar 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 Experiência Experiência Tendência 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 Tortura 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 Modesto 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 Versículo Versículo Refúgio 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 Fé 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 Enviar. Enviar. Aplique. 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 Fábrica. 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 Época. 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 Rezo. 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 Absoluto. 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 Luvã. 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 Afirmar. 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 Pessimista. 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 Barganha. 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 Vívidu. 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 Aplique. Aplique. Fábrica. Fábrica. Época. 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 LUVA AFIRMAR AFIRMAR PESSIMISTA PESSIMISTA BARGANHA BARGANHA VÍVIDO VÍVIDO APRECIAR 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 LAÇO 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 ÍNFASE ÍNFASE CAPACIDADE 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 INIMIGO 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 E trás, e trás, e trás, e trás. Genoam, genoam, genoam. Renome, de várias, de várias, de várias, de várias, exatamente, exatamente, exatamente. Associado, 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 associado. Apreciar, apreciar. Laço, laço. Ínfase. Ínfase. Capacidade. Capacidade. Inimigo. Inimigo. Atrás. Atrás. Renome. Renome. De várias. De várias. Exatamente. Exatamente. Associado. Associado. Nú. 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 Desemprego. 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 Puro. 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 Especialista. 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 Tintoma 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Detalhe 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 Dignidade 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 Conspiração 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 Nú Nú Desemprego Desemprego Puro Puro Especialista Especialista Proplexo Proplexo Sintoma Sintoma Felicitar Felicitar Detalhe Detalhe Dignidade Dignidade Conspiração Conspiração Liolar 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 Discípulo 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 Exigem 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 Trégua 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 Encarnar-se 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 Imperativo, 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 imperativo. Pressão, 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 pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, igual, 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 igual. Fascinar, 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 fascinar. Fascinar, violar, violar. Discípulo, discípulo. Exigem, exigem. Trégua, trégua, encarnar, encarnar. Imperativo, 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 pressão, pressão, pessoa, pessoa. Pessoa, igual, igual, igual. Fascinar, fascinar. Dente, dente, dente. Dente, dente. Comportes. 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 Compartilhares. Comportes. Compartilhares. 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 Acordado Estrutura 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 Alegre 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Valioso 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 Dente Dente Comporte-se 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 Ostentar Acordado Acordado Estrutura Estrutura Alegre 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 FACULDADE TONTE TONTE PESSAGEIRO SENIOR 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 VESTIGIO 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 CURVA CURVA GENUÍNO 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 ACONDECIR 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 FACULDADE 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 TONTE 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 PESSAGEIRO PESSAGEIRO SENIOR 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 VESTIGIO 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 SATISFAZER 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 ACONDECIR 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 ANUNCIAR 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 PONTO DE VISTA 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 PRESENTE 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 Médio 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 Adotar 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 Placa 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 Estimativa 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 Ofender 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 Substância 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 INSULTO 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 TODO 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 PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA PRESENTE PRESENTE MÉDIO MÉDIO ADOTAR PLACA PLACA ESTIMATIVA 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 SUBSTÂNCIA 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 NATIVE 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 DESCANSO 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 Evidência Obedecer 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 Total 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 Prata 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 Sonolento 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 Fritz 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 Vidro 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 Significativo 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 Nativo 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 Descanso, descanso, evidência, evidência, obedecer, obedecer, total, total. Prata, prata, sonolento, sonolento, referir, referir, vidro. Significativo, significativo. Significativo. Femenino. 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 Visão. 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 Incrível. 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 Montante. 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 Estutísticas 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 Infinito 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 Destruir-se 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 Provar 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 Largo 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 Femenino Femenino Visão Visão Incrível Incrível Passatempo Passatempo Montante 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 Estutísticas 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 Infinito Infinito Destruir-se 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 Equipar 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 Alívio 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 Estima 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 Dimit 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 Trono Apetite 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 Dívida 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 Figura A figura A figura A figura Circular 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 Equipar 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 Alívio Alívio Estima 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 Dimit 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 Trono Trono Desima Estima Desima 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 A figura. A figura. Circular. Circular. Preciso. 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 Interpretar. 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 Operar. 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 operar estável 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 bilhão 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 adaptar 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 desenvolve 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 modificar 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 Afirmação 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 Contagem 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 Preciso Preciso Interpretar Interpretar Operar Operar Estável Estável Bilhão Bilhão Adaptar Adaptar Desenvolve Desenvolve Modificar Modificar Afirmação Afirmação Contagem Contagem Contemplar 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 Inspirar 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 Trabalhos 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 Admitem 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 Piedade 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 Dificuldade 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 Movimento 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 Transferir 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 Componente 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 decepcionar 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 contemplar contemplar inspirar inspirar trabalhos trabalhos admitem admitem piedade piedade dificuldade dificuldade movimento movimento transferir transferir componente componente decepcionar 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 eutrónico 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 Tentativas 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 Herança 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 Declarar 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 Navegação 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 Aluguel 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 Erro 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 Filosofia Saída 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 Representar 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 Eltrónico Eltrónico Tentativas Tentativas Herança Herança Declarar Declarar Navegação Navegação Aluguel Aluguel R R Filosofia Filosofia Saída Saída Representar Representar Indústria 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 Ponte 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 Temperança 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 Reino 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 Correspondir 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 Expor Expor Hospitalidade 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 Pó Pó Garantia Garantia Comércio 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 Indústria Indústria Ponte Ponte Temperança Temperança Reino Reino Correspondir 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 Expor Expor Hospitalidade Hospitalidade Pó Pó Garantia Garantia Comércio 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 Vingança 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 Mútuo 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 Traidor 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 Caminé Chaminhei 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 Irresistível 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 Ativo 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 Coçar 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 Utilizar 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 Cancelar 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 Resistir 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 Vingança Vingança Muto 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 Traidor Traidor Chaminhei 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 Irresistível 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 Ativo 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 Traidor 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 Taverno Traidor Utilizar Cancelar Cancelar Resistir Resistir Absurdo 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 Dieta 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 Preencha 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 Gramática 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 Discutir 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 Perturbar 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 Ilegalmente 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 Espaço 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 Experimentar 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 Racional 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 Absurdo Absurdo Vieta Vieta Preencha Preencha Gramática Gramática Discutir Discutir Perturbar Perturbar Ilegalmente Ilegalmente Espaço Espaço Experimentar 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 Racional Racional Ligação 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 Conversação Colheita Colheita Colhaita Colhaita Prêmio 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 Durido 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 Rutina 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 Distância 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 Importam 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 Choque 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 Ligação 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 Foto Foto Conversação Conversação Colhaita 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 Prêmio 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 Durido Durido Rutina Rotina 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 Distância 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 Importam 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 Choque 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 Eloquência 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 Obra Prima Obre-prima Obra-prima Obra-prima Admiração 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 Público 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 Adutivo 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 Gratidão 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 Despesas 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 Pesquisa Despesas Tem过 Despesas Desfim Dagu Implaced A K ou A K ou Desse Absorver Erejo 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 Eloquência Eloquência Obra-prima Obra-prima Admiração Admiração Público Público Adoptivo Adoptivo Gratidão Gratidão Despesas Despesas Pesquisa Pesquisa Absorver Absorver Erejo 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 Calão Calão Prolongar 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 Custo 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 Imitar 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 Dispositivo 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 Intragir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Mudança 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 Doutrina 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 Traduzir 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 Calão Calão Prolongar 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 Custo 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 Imitar Imitar Dispositivo Dispositivo Intragir Intragir A floresta A floresta Mudança Mudança Doutrina Doutrina Traduzir Traduzir Tarefa 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 Distante 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 Seguro 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 Continuar 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 Faça Faça um plano 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 niego Meios de subsistência Meios de subsistência Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Impressão 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 Tarefa Tarefa Distante Distante Seguro Seguro Continuar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Relação sexual Relação sexual Relação sexual Assim sendo Assim sendo Faz de conta Faz de conta Faz de conta Impressão 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 Distinto 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 Entregar 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 Perceber 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 Território 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 Heridas 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 Oferta 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 Assimilar 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 Suposição 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 Ridículo 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 Significar Significar Distinto Distinto Entregar 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 Perceber 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 Território Território Heridar 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 Oferta 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 Assimilar 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 Exposição 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 Ridículo Ridículo Pr whack Proposição 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 Amor Comprimento 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 Decair 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 Juramento 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 Tormento 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 Órgão 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 Aproveitar 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 Crédito 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 Defeito 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 Hipótese 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 Preposição Preposição Comprimento Comprimento Decair Decair Juramento Juramento Tormento Tormento Órgão Órgão Aproveitar Aproveitar Crédito 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 Defeito Defeito Hipótese Hipótese Incômodo 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 Excepcional 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 Acesso 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 Torção 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 Escuir 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 Diligente 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 Relance 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 Comportamento 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 Sobre 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 Física 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 Incômodo Incômodo Excepcional Excepcional Acesso Acesso Torção Torção Excluir Excluir Diligente Diligente Relance Relance Comportamento Comportamento Sobre Sobre Física Física Desconcertar 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 Sentido 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 Diminuir 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 Documento 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 Esturo 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 Fogo 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 Chão 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 Fresco 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 Transformar. Drenar. 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 Desconcertar. Desconcertar. Sentido. Sentido. Diminuir. Diminuir. Documento. Documento. Futuro. Futuro. Fogo. Fogo. Chão. Chão. Fresco. Fresco. Transformar. Transformar. Drenar. Drenar. Falácia. 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 Descendência. 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 Descendência Depressivo 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 Nervoso 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 Química 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 Transporte 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 Produtos 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 Elementar 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 Barreira 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 Desespero 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 Descendência Depressivo Depressivo Nervoso Nervoso Química Química Transporte Transporte Produtos Produtos Elementar Elementar Barreira Desespero Desespero Religioso Religioso Tumulto 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 Cimeira Tumulto Cimeira Tumulto 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 Calcular Escrutínio 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 Difundido Difundido Orgulhoso 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 Aspeto 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 Aviação 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 Revolta 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 Religioso Religioso Tumulto Tumulto Cimeira Cimeira Calcular Calcular Escrutínio 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 Difundido Difundido Orgulhoso Orgulhoso Aspeto Aspeto Aviação. Aviação. Revolta. Revolta. Plástico. 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 Comitês. 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 Peculiaridade. 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 Velório. 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 Proporção. 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 Fritar. 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 Joia. 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 Perfissão. 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 Legislação. 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 Metade. Metade. Metade Metade Plástico Plástico Cometer Cometer Peculiaridade Peculiaridade Velório Velório Proporção Proporção Fritar Fritar Joia Joia Perfissão Perfissão Legislação Legislação Metade Metade Símbolo 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 Privar 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 Concurso 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 Transparente 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 Entrada 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 Dominar 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 Meditar 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 Paciente 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 Universidade 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 Simbulu Simbulu Privar Privar Concurso Concurso Transparente Transparente Entrada Entrada Dominar Dominar Meditar 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 Extinto Extinto Paciente Paciente Universidade Universidade Atmosfera 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 Lembrar 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 Argumento 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 Fornecem 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 Mente 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 Começar 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 Exite 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 Testemunha 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 Espécime 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 Abandono 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 Atmosfera Atmosfera Lembrar Lembrar Argumento Fornecem Fornecem Mente Mente Começar Começar Exit Exit Testemunha Testemunha Espécime Espécime Abandono Abandono Sério 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 Decorado Soldado 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 Cospiclo 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 Reduzir 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 Dispensar 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 Ocorrer 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 Ditador 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 Sério 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 Formidável 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 Decorar Decorar Soldado 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 Cospiclo 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 Reduzir 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 Censura 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 Dispensar 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 Ocorrer Ocorrer Ditador Ditador Capaz 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 Significavo 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 Fisica 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 Casamento 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 Diâmetro 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 Persistir 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 Brilhante 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 Estante 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 Desfarce 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 Identificar 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 Capaz 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 Significado 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 Física 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 Casamento Casamento Diâmetro 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 Persistir 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 Brilhante Brilhante Estante 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 Desfarce 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 Identificar 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 Já 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 As Esquecimento 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 Insistir 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 Registro 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 Guerra 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 Sul 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 Elogio 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 Identidade Identidad 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 Típica 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 Kerimbo 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 Já Já Esquecimento Esquecimento Insistir Insistir Registro Registro Guerra Guerra Sul Sul Elogio Elogio Identidade Identidade Típica Típica Carimbo Carimbo Propor 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 Higiene 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 Primitivo 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 Problema 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 Esvaziar 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 Repetir 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 Suplicar 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 Reunir 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 Nacionalidade 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 Assistente 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 Propor Propor Higiene Higiene Primitivo Primitivo Problema Esvaziar Esvaziar Repetir Repetir Suplicar Suplicar Reunir Reunir Nacionalidade Nacionalidade Assistente Assistente Prejudicial 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 Fanha 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 Falha Dades 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 Indispensável 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 Permitir 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 Acusação Instalação 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 Murchar 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 Flutuador 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 Conquistar 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 Prejudicial Falha Falha Dades Dades Indispensável Indispensável Permitir Permitir Acusação Acusação Instalação Instalação Murchar Murchar Flutuador Flutuador Conquistar Conquistar Personalidade 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 Condição 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 Camada 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 Consolo 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 Contágio 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 Gastar 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 Doação 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 Reembolso 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 Constante 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 Calendário 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 Personalidade Personalidade Condição Condição Camada Camada Consolo 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 Contágio 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 Gastar 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 Doação Doação Reembolso 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 Constante 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 Calendário 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 Falta 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 CONTRA 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 COMPETIR 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 EFEITO 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 CONCESSÃO 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 GRAVO 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 CERTO 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 GERME 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 EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL SELVAGEM 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 Falta Falta Contra Contra Competir Efeito Efeito Concessão Concessão Grave Grave Certo Certo Germe Germe Em geral Em geral Selvagem 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 Glicado 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 Método 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 Aparalho 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 Sistema 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 Filme 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 Encontro 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 Irodairo 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 Economia 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 Transição 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 Residente 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 Delicado Delicado Método Método Aparalho Aparalho Sistema Sistema Filme Filme Encontro 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 Herdairo Herdairo Economia Economia Transição 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 Residente 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 Restringir 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 Proprio 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 Silêncio 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 Risco 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 Nomear 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 Extensão 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 orientação 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 subir 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 pedestre 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 cobradia 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 restringir 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 próprio próprio silêncio silêncio risco risco nomear nomear extensão orientação 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 subir subir pedestre 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 cobradia 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 Administração awan persuas 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 Pessuir Pessuir Arrogante 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 Angústia 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 Temperamento 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 Pobreza 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 Verificar 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 Lixo 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 Incidente 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 Gileira 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 Alimentação 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 Pessoir Pessoir Arrogante Arrogante Angústia Angústia Temperamento Temperamento Pobreza Pobreza Verificar 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 Lixo Lixo Incidente 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 Gileira 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 Alimentação 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 Féroce 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 prospectar 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 estágia 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 ilustrar 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 conceito 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 Recomendar 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 Sugerir 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 Canal 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 Recorrer 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 Produção 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 Feroz Feroz Prospectar Prospectar Estágio Estágio Ilustrar Ilustrar Conceito Conceito Recomendar Recomendar Sugerir 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 Produção Distinguir 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 Excelente 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 Excesso 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 Comparecer 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 Confiança 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 Triunfo 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 Estornauta 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 Astronauta Astronauta Conceder 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 Morrer Morrer de fome Morrer de fome Casamento 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 Distinguir 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 Excelente 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 Excesso 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 Comparecer Comparcer Confiança Confiança Triunfo Triunfo Astronauta Astronauta Conceder Conceder Morrer de fome Morrer de fome Casamento Casamento Prosseguir 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 Reforma 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 Frágil 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 Semiente Semiante 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 Conferência 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 Mexer 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 Túmulo 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 Reposo 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 Localização 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 Tor 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 Prosseguir Prosseguir Reforma Reforma Frágil Frágil Semelhante Semelhante Conferência Conferência Mexer Mexer Túmulo 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 Reposo 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 Localização Localização Tor Tor Poucos 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 Seburiado 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 Extremo 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 Prisão 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Fiel Fian 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 Sincer 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 Chalei 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 Arrepender 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 Treinador 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 Poucos Poucos Seburear Seburear Extremo Extremo Prisão 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Fiel Fiel Sincere 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 Treinador Violência 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 Queixa 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 Examinar 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 Eleção 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 Opor 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 Quase 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Reciclar 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 Selecionar 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 Cuspirs cuspir, 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 violência, violência, queixa, queixa, examinar, examinar, eleição, eleição, opor, opor, quase, quase, de uma vez, de uma vez, reciclar, reciclar, selecionar, selecionar, cuspir, cuspir, dobra, 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 atrai, 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 transbordar, 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 reforçar, 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 gripe, 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 lidar com lidar com lidar com lidar com danificar 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 ocupação 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 testemunho 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 Dobra Atrai Atrai Transbordar Transbordar Reforçar Reforçar Gripe Gripe Lidar com Lidar com Danificar Danificar Ocupação Ocupação Testemunho Testemunho Prender Prender Empurrar 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 Consecuência Conseguência 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 Quantidade Construtivo 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 Expressão 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 Função 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 Horror 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 Folhagem 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 Principalmente 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 Empurrar Empurrar Consequência Consequência Quantidade Quantidade Construtivo Construtivo Expressão Expressão Função Função Horror Horror Voar Folhagem Folhagem Principalmente Principalmente Importar 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 Campeão 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 Ascentimento 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 Génio 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 Atingir 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 Notável 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 Catástrofe 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 Relembrar 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 Suspender 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 Sinceridade 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 Importar Importar Campeão Campeão Assentimento Assentimento Gênio Gênio Atingir 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 Notável Notável Catástrofe Catástrofe Relembrar 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 Suspender Suspender Sinceridade Sinceridade Acho 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 Refletir 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 Criatura 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 Interação 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 Deslizar 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 Envolver 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 Aplauso 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 Avarento Avarento Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Arado 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 Acho Acho Refletir Refletir Criatura Criatura Interação Interação Deslizar Deslizar Envolver Envolver Aplauso Aplauso Avarento 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Arado Arado Superar 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 Informar 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 Pessoal 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 Sermão 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 Tensão 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 Moderado 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 Declínio 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 Paissão 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 Estéreo 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 Estéril Externo 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 Superar Superar Informar Informar Pessoal Pessoal Sermão Sermão Tensão Moderado Moderado Declínio Declínio Paixão 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 Estéril Estéril Externo Externo Cobertura 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 Partida 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 Destino 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 Gerir 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 Conectar 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 Beira 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 Desvaneça 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 Saúde 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 Vizunhança 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 Uzo 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 Cobertura Cobertura Partida 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 Destino Destino Gerir Gerir Conectar Conectar Beira Beira Desveneça Saúde Saúde Vizinhança Vizinhança Usó Usó Consciente 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 Sofra 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 Desaparecer 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 Conter 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 Defesa 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 Alterar 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 Corredor 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 Pioneiro 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 Frase 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 Lacuna 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 Consciente 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 Sofra Sofra Desaparecer Desaparecer Conter 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 Defesa 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 Alterar Alterar Corredor 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 Recurso 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 Negrau 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 Missão 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 Falar 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 Mastigas 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 Indignação 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 Vítima 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 Vergonha 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 Ferida 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 Recurso Recurso Negrau Negrau Missão Missão Falar Falar Mastigar Mastigar Indignação Indignação A reconhecer A reconhecer Vítima Vítima Vergonha Vergonha Ferida 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 Perparar Preparar 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 Pacote 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 Persuadir 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 Tender 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 Substitute 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 Retor 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 Autor Autores 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 Adequado 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 Desculpa 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 Madeira 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 Preparar Preparar Pacote Pacote Persuadir Persuadir Tender Tender Substituto Substituto Renderizar Renderizar Autores Autores Adequado 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 Desculpa 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 Madeira 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 Criminoso 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 Perdão 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 Devica-as 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 Dedicar Ruína 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 Bem-sustido 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Oceano 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 Reynav 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 Decidir, 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 inclinar, inclinar, inclinar. Criminoso, criminoso, perdão, perdão, dedicar, dedicar, ruína. Ruína, bem-sucedido, bem-sucedido, com certeza, com certeza. Oceano, oceano, reina, reina, decidir, decidir. Inclinar, inclinar, pular, 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 pular. Conciliar, conciliar, conciliar. Afetar, afetar, atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Chegada, chegada. Chegada, chegada. Comunidade Pasto Dúvida Brigo 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 Ministro 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 Afetar Afetar Atrasar para Atrasar para Chegada Chegada Comunidade Comunidade Pasto Pasto L… Game Dúvida L… DÓVIDA Diário, 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 solução, 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 solução. Potencial Constituição 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 Predizer 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 Harmonia 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 Farinha 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 Oportunidade 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 Princípio 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 Patente 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 Diário Diário Solução Solução Potencial Potencial Constituição Constituição Predizer Predizer Harmonia Harmonia Farinha Farinha Oportunidade 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 Princípio Princípio Patente 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 Útil 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 Bruto 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 Grão Grau 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 Habitares 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 Comum 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 Conformidade 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 CONFORMIDAD POSTERGAR 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 IDENTICUM 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 INTERROMPER 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 CONGELAR 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 ÚTIL BRUTO BRUTO GRAU GRAU HABITAR HABITAR COMUM COMUM CONFORMIDADE 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 POSTERGAR POSTERGAR IDENTICUM 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 INTERROMPER 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 CONGELAR 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 MENÇÃO 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 ALGRAJ 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 Algrás Portanto 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 Algria 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 Enfrentar 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 Especializar 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 Remédio 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 Benefício 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 Capacete 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 Retorna 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 Menção 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 Alegrar Alegrar Portanto Portanto Alegria 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 Remédio Benefício Benefício Capacete Capacete Retorna Retorna Converter 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 Raro 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 Restaurar 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 Imaginação 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 Rapidamente 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 Gravidade 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 Respirar 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 Criativo 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 Cultar 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 Cordenar 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 Converter Converter Raro Raro Restaure 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 Imaginação Imaginação Rapidamente Rapidamente Gravidade Gravidade Respirar Respirar Criativo 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 Ocultar 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 Embarcação Embarcação Prejuízo 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 Bem-estar 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 Consumir 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 colónia 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 bajular 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 riqueza 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 despertar 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 febre 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 preferível 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 embarcação embarcação prejuízo prejuízo bem-estar 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 consumir consumir colónia colónia bajular 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 riqueza 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 despertar 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 febre 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 preferível 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 sem febre 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 esté febre